Quando a gente pensa que as coisas finalmente vão se resolver, elas complicam-se mais ainda. Hoje aqui para falar dos capítulos 7 e do capítulo 8 de Edens Zero. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você curta os vídeos e se você já é da casa, deixa aquele seu like, porque isso ajuda bastante. E se possível, divulga para os seus amigos para eles conhecerem o meu trabalho e também Edens Zero, que está sensacional. Primeiramente, capítulo 7. Eu achei muito interessante a forma como o capítulo se desenvolveu. É aquela coisa que você lê e não fica algo que fala, nossa, já acabou? Não, é aquela coisa que você fala, caramba, acabou, eu quero mais. Sério, está muito bom. Por quê? O capítulo, você de primeiro, você imagina que vai ter dinheiro. Ó, não, temos a robozinha, né? Isso no final do capítulo 6. O capítulo 7 já começa explicando quem é esta robozinha. O nome dela é Empino. Eu sei que não faz sentido no japonês, Empino, mas pra gente, a hora que eu vi o nome dela, eu me chamo Empino. Eu só comecei. Eu rebolo e Empino. Tagaregata, tagaregata. Enfim. Isso fez mais sentido no final do capítulo, mas já falo disso. Agora, quando mostra que ela tem o poder do Empin e o Dr. Waze, ele entende a potencialidade disso e como isso pode ser benéfico pra o que ele quer, que é roubar dinheiro, eu achei interessante. E mais ainda, quando ele percebeu que realmente o que eles estão dizendo é verdade. Porque o Happy, ele teve uma carga eletromagnética e tudo mais, e o Happy ficou parado. E o Dr. falou, caraca, ele é mesmo de metal, ele é mesmo robótico. Até então, o Dr. achou que eles estavam mentindo, né? Mas agora, se ele achou, agora ele tem a confirmação de que aquilo ali que eles estão dizendo é pura verdade. E tem duas coisas que eu quero comentar sobre este capítulo 7, que eu acho que vão ser relevantes pra história. E uma delas, inclusive, é uma hipótese minha, uma pseudo-teoria, porque eu ainda quero formular mais ainda, então por isso que eu não considero teoria. Primeira coisa, eu achei muito interessante a forma como a robozinha foi... Oh, eu preciso do Sibir, eu preciso seguir as ordens do Sibir. Sabe, como se ela tivesse sofrido uma lavagem cerebral, que a gente viu realmente que foi uma lavagem cerebral, apagou a memória do antigo dono, até machucou ela, arrancando a perna dela. Meu, a hora que eles pegaram o B-Cube, que viram o que aconteceu com ela, o Chico ficou putaço. E imagino que ele tenha se lembrado dos seus amigos. Por isso que ele ficou triste, ficou, meu, eles eram robôs, mas eram meus amigos. E ela se tornou minha amiga e ele fez isso com ela, então eu não posso perdoar o que ele fez. Eu vou meter a porrada nele e depois desse capítulo eu torci pra que realmente o Chico descesse a porrada na cara do Sibir. A outra parte é a parte em que a Rebeca está pensando, é, acho que minha máquina talvez seja uma máquina do tempo. E não, eu não acho que a máquina da Rebeca é uma máquina do tempo. Porque se fosse, ela já teria viajado no tempo antes. Por que que só viajou no tempo no momento em que o Chico assumiu o comando? Será que o poder do Chico combinado com a nave cria essa capacidade de viagem no tempo? Eu apostaria nisso. E o que foi mais legal nesse capítulo 7 é porque até então eles estavam preocupados em não alterar o passado porque isso poderia afetar o futuro. Mas uma vez que eles descobriram que a Impino é do futuro, o passado já foi alterado. Então, queridão, tá liberado tocar o terror. E o final do capítulo 7 se direciona pra algo que já é a introdução do capítulo 8. Porque o Wise tá lá vendo o que a Impino... Eu vou chamar de Pino porque foi assim que ela se diz, né? A Impino tá fazendo ali, porque toda vez que eu falar Impino, ainda mais ele machucou a perna dela porque ela queria dançar, então a Impino não consegue empinar. Enfim. Mas a Impino tá ali toda machucada de volta ao Sibir, o Sibir putas com ela, falando sobre o plano de engolir a cidade, né? Começar ali a devastação de, vamos, comer a cidade, vai tudo se lascar. E aí, você fica pensando, que plano é este? O plano é este que foi revelado no final do capítulo 8, do qual vamos falar agora. Porque o capítulo 8 já começa exatamente com o Chica e a Rebeca e o Rap indo atrás do Sibir, né? Enquanto o Wise tá lá espionando, o Chica e a Rebeca vão pra cima e vão falar Mano, eu achei engraçada a coelhinha da Playboy, tipo, olha, vou contar pra vocês onde é, mas só pra vocês não irem até lá, viu? Ah, rapaz, sabia que os malucos iam, tava torcendo, com certeza, essa coelhinha tava torcendo pra eles irem derrotar o Sibir. Não acho que o Sibir é tão bom assim pra cidade, ou Sibir, sei lá. Cada hora que eu vejo essa tradução tá de um jeito, Sibir, Sibir, tanto faz. Sibir é aí você pra descobrir qual que é o correto. E por mais que o Wens dessa linha temporal, e tem hora que eu vou chamar de Wens ou Wens, eu não sei qual que é o correto. Se você sabe qual é o correto, me diz. É o Wens ou Wens ou Wens? Eu vou chamar de Doutor Wens. É o Doutor Wens, o Doutor Wens. Ele está ali todo putinho porque ele vê que a perninha dela foi machucada e não quer que a outra perninha seja machucada. Eu achei muito fofinho da parte dele. Ele entendeu o que aconteceu com ela, né? Que o Sibir fala, ah, acho que eu vou ter que arrancar uma outra perna sua pra você nunca mais fugir, não é mesmo? E ele tá se sentindo culpado porque ela não fugiu. Ela foi roubada, mas ela vai ser corrida por uma coisa que não foi ela que fez, que foi ele que fez. Então, ao mesmo tempo que ele se sente culpado por ter causado este problema pra ela, ele acha que ficou puto. Porque eu falo, meu, olha só o que aconteceu com essa mina. Porra, velho. Coitada da menina, machucou a perna, virou um parafuso dela, quase uma pirata espacial. E aí, ele tá com a perna na cara do Sibiru. Eu achei isso muito bacana, sabe? Tipo, muito fofinho da parte dele tentar resgatar ela. Falando, ah, eu roubei. Agora é minha. Eu achei muito bom. E isso mostra um pouco do caráter do Wens. Porque mesmo que ele seja aquele cara do tipo, Ai, eu sou Doutor Wens, eu sou bandidinho, eu vou roubar tudo. Eu não acho que ele seja assim. E aí, eu quero levantar uma outra questão aqui. O capítulo, ele se direcionou pra algo que foi bem interessante. A gente teve aqui o Shiki chegando e invadindo. Eu gostei muito dessa onda de gravidade dele. Ele cria meio que um buraco negro, puxa todo mundo na sua direção e sentou a porrada. E o que foi mais interessante, que o nome do golpe que ele deu aqui, ele colocou o nome do golpe de dança pesada. O Sibiru queria que a Pino dançasse. Aí, ó, tomou uma dessa. Acho que ele não gostou muito. De qualquer modo, o capítulo continua nesse direcionamento. O Sibiru vai atrás do Wens, que está juntamente com o Happy e com a Pino, ao qual ele está tentando resgatar, em termos, do Sibiru. Os Foot Brothers ficam com a Rebeca e com o Shiki. E tem aí, aí que começa o que eu quero levantar em questão, que está muito relacionado ao capítulo anterior. Os Foot Brothers, primeira coisa, eu achei interessante o design dele, meio loucão. O joelho dele, se você olhar, parece um capacete que caberia perfeitamente na cara dos dois. E o Shiki está ali no subsolo da base do Sibiru e da sua gang. E ele percebeu um robozinho que lembrou um robô da sua infância, assim, o seu grande, o seu velho amigo, o Michael. Só que aí que eu quero levantar a questão. Eles não podem alterar o passado porque isso afeta o futuro. Só que a Pino caiu ali e já alterou o futuro. Será que não teve uma alteração antes disso, que fez a personalidade do doutor ser alterada também? E por isso que, na linha temporal da Rebeca, ele odiava tudo que envolvia robôs e agora ele é um ladrão? Ou será que ele só se tornou aquilo por causa dos eventos que ele vai viver agora? E principalmente, este robôzinho que está ali todo destruído, né? Porque o plano de engolir a cidade é o plano de destruição dos robôs. A Pino está seguindo as ordens do Sibiru porque ela está com medo que os outros robôs sofram. E a gente vê um robô que parece o Michael. Este é o verdadeiro Michael? Ou será que é apenas um robô da mesma espécie? E como a gente tem linhas temporais, será que este não pode ser o Michael do futuro que voltou no tempo e está todo arregaçado por isso que ele está ali? Eu vou achar muito interessante se ele ver aquele robô todo lascado, vai falar com o robô, aí o robô reconhece ele e conta a verdade para ele, que na verdade os robôs... Cara, eu não sei. Eu espero que seja, se for o Michael, que não seja o Michael do passado que veio parar no futuro e que deu mais... Ou talvez na mesma linha temporal, só que isso ia afetar o Chique, porque ele nunca ia conhecer o Michael. Rapaz, agora está bugando minha mente. Vamos lá. Três hipóteses aqui. Este suposto Michael, vamos deduzir que aquele ali seja de fato o Michael que o Chique conheceu quando era pequeno e que cresceu juntamente com ele e o seu velho amigo. Este Michael é o Michael do passado, que de repente pelo poder veio parar no futuro. Este é o Michael do presente atual, ou seja, de 50 anos atrás, antes de conhecer o Chique. Eu não sei quantos anos tinha o Chique. É, acho que se é antes de conhecer o Chique, que não parece ter mais de 50 anos, né? Ou este é o Michael do futuro que voltou no passado juntamente com a Pino. E ali a gente vai descobrir mais informações do passado do Chique. Ó, eu não sei qual dessas três hipóteses. Eu só sei que desses Foot Brothers, se você olhar ali, é uma coisa que eu vi na hora. Que apareceu o maluquinho do... Ó minha nossa, ó minha nossa. Ele tem um negocinho aqui na cabeça. Caguei pro nome dele. Mas ele tem um negocinho aqui na cabeça que eu tô vendo o Chique pegar ele por esse negocinho aqui e cá. Pra fazer igual o Hulk fez com o Loki. O Chique vai fazer com esse malucão aqui pegar aqui pelo negocinho e cá. Pau, capau, capau. Filha do mal. Enfim. Comenta aí embaixo aí o que você tá achando de Eden Zero. Eu tô gostando e eu realmente fiquei curioso pra saber agora. Este Michael. O que é este Michael? E cara, o Chique vai surtar, mano. Eu tô vendo na hora que ele pegar o Sibir. Mas vai dar tanta porrada no Sibir. Cê é louco, mano. Vai arregaçar. Mas enfim. São essas duas grandes hipóteses que eu quero deixar aqui. Que na verdade, o Chique misturado com o poder da nave da Rebecca. Que faz a viagem no tempo ser possível. Espero que ele consiga controlar isso no futuro, sabe? Será que eles vão virar? Eu realmente espero que eles façam tipo o Doctor Who, sabe? Ah, a gente tem problemas temporais. Ó, temos um problema que está acontecendo na linha do tempo tal. Vamos lá resolver. Eu acho que vai ficar bem interessante se seguir por essa linha de raciocínio. E o Michael, que está ali, cara. E parece ser realmente o mesmo Michael. Ok, o olho tá diferente porque tá apagado, tá morto. Sério, velho. Se for o mesmo Michael, se ele olhar... Tipo, imagina... Eu tô imaginando a cena. Ele ali todo machucado. E ele vai olhar o Chique e falar... Chique... Nossa, mano. Eu tô me colocando na posição do Chique. Se eu crescer com o maluco... É, meu amigo. De repente eu vejo ele ali nessa situação. O cara que fez isso não vai sobreviver mais um dia. Velho, se sou eu ali no lugar do Chique com o poder que ele tem... Meu irmão... Eu vou abrir um buraco negro no meio do peito do C.V. Sério, enfim. Acho que eu não tenho mais nada pra comentar desse capítulo. Mas eu tô realmente gostando do que o Hiro tá fazendo com a Indeser. Tirando esse poder de... Ai, agora ele é minha amiga. Ai, fez minha amiga chorar. Ai, eu não vou decepcionar um amigo. Ai, ai, ai. Chega, né, porra? A gente já teve um mangá só disso. Agora vamos evoluir. Vamos dar um passo à frente aí, né? Enfim, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha curtido. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!